Na caça ao coelho, é preciso ter muita atenção aos cães que seguem perto dos coelhos. O calor aperta, mas os tiros continuam. O calor aperta, mas os tiros continuam. Vamos acabar a caçada num terreno de mato rasteiro que habitualmente ao final da tarde tem uma grande densidade de coelhos. Os cães levantam os coelhos e estes atravessam as limpas, tornando-se um alvo fácil para o caçador. Nem sempre os tiros são certeiros. Mato rasteiro. Mato rasteiro. Se inscreva no canal. 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 É hora de reagrupar os cães e efetuar o caminho de regresso. Mas ainda se vão fazendo mais tiros e cobrando alguns coelhos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O dia termina. Todos os caçadores regressam aos carros. É tempo de comentar os lances e fazer o balanço final. A satisfação de todos é bem visível. Se inscreva no canal.